Salve galerinha do YouTube! Vamos finalizar aqui o nosso joguinho, né? Nosso exemplo aqui, a gente deixou assim, personagem passeando aí, inimigo perseguindo, sendo gerado em outras telas, gerado aleatoriamente, as telas sendo geradas aleatoriamente, aqui a gente tem que pegar um cálice pra sair, né? Um vaso. Então vamos continuar. Belezinha? Vamos continuar aqui na parte da sala, vamos fazer as colisões, colisão aí com o inimigo, ou com o nosso vaso. Então beleza, todos eles são o objeto 1, então se o player 0 colidir com o objeto 1, a nossa variável d for maior que 0, né? Que é a barra de energia, se o personagem estiver vivo, então eu vou colocar outra condição aqui na frente, né? Tem que ser assim. Se o A7 for falso, então a gente vai trocar a posição do personagem, né? Vai fazer ele descendo, fazer aquela carinha de susto dele. Beleza? Ele vai estar movimentando na horizontal e ele vai estar na posição pra baixo. Eu também vou estar pintando o nosso inimigo na cor vermelha, vai dizer que está tirando sangue. E aqui, se caso o nosso contadorzinho ali for menor que 10, ele vai tirar um pouco de energia. Tem que fazer isso, porque senão ele tira muito, né? Então é sempre quando for menor que 10. Ok? Vamos testar pra ver. Já é jóia, foi bem rápido, né? Ele muda de cor pra vermelho e a energia desce. Beleza? Até zerar. Vamos continuar aqui. Vou criar mais uma variável, variável C. Ela vai ser pra auxiliar ali no som, a gente vai fazer os áudios, né? Belezinha? Pra isso a gente vai colocar vários detalhes aqui. Primeiro eu vou passar o som pra 20, toda vez que colidir, né? Que você for atingido. E aqui eu vou colocar outra colisão, né? E caso a gente colidiu o nosso personagem, o inimigo e o A7 for verdadeiro, ou seja, a gente está no cálice, né? No vaso. Se o C for falso, ele for igual a zero. Então, a gente vai ativar a nossa variável L ali. Pra auxiliar também. Ela vai ser igual a 90. Vamos ter dois tipos de áudio. Passar o GL pra zero, que é pra mostrar o item. O item vai estar sem escondido. Vou criar essa variável L aqui. Tem que colocar uma descrição, né? Pra poder saber o que essa variável faz. Aqui vai ser o som de pegar o item. Ok? Beleza? Você pegou o item, ele desaparece. Então, ela passa a ser zero. Vamos fazer a seçãozinha aqui dos itens. Se a gente tiver na tela número 14, que é a tela onde fica trancado, né? Então, a gente vai exibir o item. Vou pegar a nossa auxiliarzinha aqui, K. Vou passar ela pra verdadeiro, pra saber que você está na tela. E se o K for verdadeiro, né? For igual a 1. Então, eu vou estar trocando o nosso personagem, o nosso inimigo, com o cálice. Então, vai ficar trocando uma hora a vaso, outra hora o inimigo. Uma hora a vaso, outra hora o inimigo. Dessa forma, a gente vai ver os dois, né? Só que tem que coordenar isso. Belezinha? Vamos também estar mudando o tamanho. Vou poder estar alterando a quantidade de inimigos. Mas eu quero que o cálice seja um só. Então, quando for o A7 for verdadeiro, ele vai ser um personagem só, que é o Noose Size 0. Ok? A cor dele também vai ser 172. Pode ser qualquer um aí, o pessoal escolhe. Vamos pintar o nosso Playfield na cor preta. Vamos pintar o Background ali na cor 20, né? Pode escolher qualquer uma cor ali. Caso não, aqui, ó. Quando for 1, vai exibir o inimigo. Quando o A for falso, vai exibir o nosso vaso. É assim que funciona, ok? Bem simples, né? Aqui ele mostra o normal. Aqui ele mostra o cálice. Quando for verdadeiro. Quando o A7 for 1. Se não é o nosso cálice, então a gente volta para as configurações anteriores, né? O Noose Size vai receber o que tem em E. E vamos testar aí. Belezinha, ó. Ficando na cor vermelha. A energia sendo removida ali, né? Testei aqui só para ver se eu não fiz nada errado. Vamos continuar. Então, beleza. O nosso K0. Se ele for verdadeiro. A gente está na sala lá, né? O nosso auxiliar L também é 1. Ou seja, você pegou o cálice. Nós vamos passar o jogo para a fase 0, né? Onde todas as portas estão abertas. Você conseguiu escapar. Vamos passar o nosso K para 0. Tem que zerar tudo, né? Você já pegou o cálice. O G passa a ser 0. Você escondeu o item, né? 0. Com o item escondido. O I. Que é a posição do nosso inimigo. Vai ser gerado aleatoriamente. Novamente ele vai vir atacar a gente. Vou fazer uma varredura entre a tela, né? 127. O tamanho da tela. E o J dele vai ser 0. Ele vai ficar escondido. Depois ele vai vir, né? Aqui embaixo. Depois do screen. Nós vamos fazer o som. Então, se a nossa variável do C ali for verdadeira. E a gente estiver no inimigo. Nós vamos chamar o som ali do atingido. Se foi atingido. Tem que tocar o som, né? Agora ela é 20. Então, vamos criar aqui. Se caso o C for igual a 20. Se você for atingido. Ele passa a ser 20. Então, ele vai parar o som. Vai parar o áudio da musiquinha por um tempo. Áudio C zero. Áudio F zero. E o volume também como zero. Acho que só o volume já dá. Mas aí, se você fizer outras coisas. Vai ficar bagunçado o nosso áudio. Então, é bom configurar todos. Vamos fazer o nosso C contar, né? Ele é 20. Vai ficar 19, 18, 17. Até zerar. Quando zerar, para o som. Vamos manter o volume no nível 7. Escolher aqui uma frequência, né? Um efeito e a frequência. Ok? Eu fiz um tutorialzinho de como funciona o Atari Punk. Que é o sisteminha de áudio do Atari. Vou deixar o link aí para o pessoal dar uma olhada. Que é bem bacana, né? É eletrônica. Tem várias coisas assim na internet. Bom, quando o nosso C passar a ser zero. Ele já tocou o áudio. A gente vai silenciar tudo, né? Passar tudo para zero. Para parar o barulho. Senão vai ficar tocando. Vamos chamar a nossa sala, né? Vamos voltar o código inteirinho. E vai ficar repetindo aí no laço. Até zerar o C. Belezinha? Vamos testar. Joia, joia. É isso aí. O somzinho está atingido. Acabou a energia. Ele para, né? Você já morreu. Depois a gente vai em alguma coisa aí. Bom. Agora vamos chamar a música, né? A música vai ser chamada o tempo todo. O pessoal quiser mudar aí. Fica à vontade. Vou colocar o Goto aqui depois da música. Porque já que ela vai ser chamada o tempo todo. Ele nunca vai chegar ali no Goto. Vou criar uma variável aqui para a gente fazer o áudio da música. Vai ser o S. E aqui vai ser o seguinte. Dentro da nossa label aqui da música. Se o S for zero, a gente já vai começar a tocar a primeira nota. Áudio C igual a 1. Áudio F igual a 22. E o volume com 3. Porque essa música é bem chatinha. Bem aguda, né? Beleza. O limite vai ser até 32. Chegou em 32. Ele volta para o zero. Beleza? Vai chamar o título, né? Então vamos tirar essa sala aqui. Vamos colocar o título. Eu quero que a música toque durante o título também. Vamos testar aí para ver. Joia, joia. Nossa primeira nota. Vamos colocar aqui a segunda. Eu estou colando aqui, mas é o áudio C igual a 1. O F igual a 15. O volume é o mesmo. Tem que colocar os três. Senão vai mudar no meio do jogo, né? Se eu fizer alguma outra coisa. Assim, mas para isso eu tenho que fazer ela contar, né? Ela começa com 20. Ela tem que diminuir. Se o B for falso. O S vai estar sendo incrementado. S mais igual a 1. Ok? B ali é o movimento do inimigo. Vai contar até 10 e depois ela vai para zero. Dessa forma, a gente tem um timer para não ir muito rápido, né? Vamos testar aí para ver. Beleza. Terceira nota. E a quarta nota. Beleza. Bom, agora aqui eu vou fazer o seguinte. No caso, o F for falso. Ou é zero ou é falso. Mesma coisa. Ou se ela for igual a 16. Ela vai tocar uma outra nota para a gente. Mas vai ser no canal 1. São dois áudios ao mesmo tempo, né? Audio C com 2. Audio F zero. E o volume. Eu vou colocar um pouco mais baixo ainda. Vai ser 2. Tudo aqui é o número 1, né? É o nosso canal 1. Caso não. Caso não seja nada disso. Mas vamos zerar o nosso canal 1. Senão ele não vai parar, né? Vai ficar fazendo barulho. Vamos testar. É isso aí. Vamos caminhar o suspense, né? A gente pegou aí. Para o pessoal quiser mudar os tons aí. É só mudar os valores. Pelo menos já sabe como é que faz, né? Vamos agora fazer a parte do título. Aqui em cima. E caso eu pressionar o botão. Nosso K vai passar a ser 1. Nosso K número 1, né? Outra variável aí para a gente poder controlar. Vamos zerar o nosso score. Vamos posicionar o nosso play em 50. Posição Y dele. E aqui a gente vai fazer o nosso contador, né? Do movimento do inimigo. Nós vamos tirar ele de lá do meio. Ele tem que ser aqui agora. Bacana. Nós vamos aproveitar esse timer, né? Tem que aproveitar tudo. Vamos manter o nosso personagem para a esquerda. Deixa eu vir aqui embaixo e remover, né? Não vai ter mais nada disso. Ali era só para testar. Bom, agora a gente tem um título. Então, se caso o D for falso, a gente vai passar o nosso K ali para 0. K é o que começa o jogo. K1, né? E aqui, se o nosso K1 for verdadeiro, a gente vai chamar a sala. Ok? Vou passar o D aqui com 30. Beleza. Quando você pressionar o botão, você sai do título. E começa o jogo. Vai para a sala. Bom, aqui, enquanto está no título, eu vou pedir para ele desenhar para a gente. Eu vou posicionar o nosso personagem em 0. Ele vai ficar escondido. Esconder também o inimigo. Esconder ele na posição J, né? Senão ele não some. E aqui eu vou colar o nosso painelzinho. Um desenho de uma casa e o nome do jogo. Nome escape. O pessoal pode fazer o que quiser aí, desenhar. É uma coisa bem simples, né? Ou fazer mais de um Playfield também, né? Fazer os textos se trocarem. Só que não pode fazer muita coisa, senão você gasta tudo a memória, né? Aqui eu vou pintar eles numa cor. Uma sequência de cores, né? Playfield Color. E aqui embaixo eu vou fazer cores diferentes. Então ele vai ficar trocando de cores. Toda vez que o nosso B for menor que 10. Ele vai trocar e vai ficar aquele flash, né? Piscando. Só um exemplo. Aqui ele vai contar, né? Até 20. 10 ele mostra 1. Acima de 10 ele mostra o outro. Ok? É isso aí. Aqui a cor do background vai ficar trocando loucamente. Vai ser tipo um flash. Bom. Quando o K for falso. Então a gente vai. Pra música, né? Vai ficar chamando a música. Ok? Vamos testar pra ver. Ok? É isso aí. Você pressionou. Começa o jogo. Belezinha. Aqui na seção dos itens. Se o Kali 0 for verdadeiro. E o nosso Kali se sumiu, né? Você pegou ele. Se a nossa variável L auxiliar ali for falsa também. Nós vamos gerar uma posição aleatória pro Kali. Vamos colocar ele em algum lugar ali dentro da sala. Né? Vai ser... Fazer um sorteio de 0 a 63. Mas vamos adicionar 44. Pra ele não começar no cantinho, né? Pra ele começar no meio da sala. A mesma coisa pra posição Y. Que é o G, né? 63. Só que mais 16. E é isso aí. Vamos pintar aqui o nosso score. Score Color. Na cor branca ali. 14. O pessoal também pode escolher a cor que quiser. Aqui embaixo. Antes do loop. Vai ser o seguinte. Se o B for menor que 5. Aproveitar o contador aí. A gente vai estar invertendo a posição do personagem. Né? Ele vai ser... O Reflect dele vai ser igual a 8. 8 quer dizer que ele virou. Se o K for verdadeiro, L e falso. A gente vai pintar o Background na cor preta. Ele vai fazer umas piscadas, né? Vamos descer. Ver o que falta mais. Tá acabando. É isso aí. Acabou a energia. Ele volta pro título. E se você pegar o Kálice. Ele desaparece, né? Agora tem que fazer alguma coisa. Quando você pega ele. Bom, eu vou colocar aqui toda vez que eu trocar de sala. Eu vou fazer um somzinho. Somzinho de porta. Eu ia fazer a animação da porta abrindo. Mas acabou... Acabou os recursos aqui. Por isso que eu tô acabando, né? Porque não tem mais recursos. Vou gerar a posição aleatória pro nosso inimigo. E a gente vai estar sorteando eles. Agora ele tem um 3, um 2, um sozinho, né? Aqui embaixo do Draw Screen. Se caso o L for verdadeiro e o A7 for verdadeiro. A gente vai... Ou seja, você pegou o item. A gente vai chamar ali o som. Pegar item. A gente vai criar ele, né? Vamos criar essa seção aqui embaixo. Do atingido. É uma label, né? Tem que estar encostado ali. E caso o L for igual a 90. Ele é, né? Você pegou o Kálice ali. A gente vai zerar todos os áudios. Por um tempo. E vamos tocar o áudio novo. Beleza? Aqui eu vou aproveitar a contagem do L. Vai ser o L igual a ele mesmo, menos 1. Tá contando pra trás, né? Colocar o áudio aqui como 7. E o áudio C vai ser o nosso L. Ele vai ficar contando. Vai ficar trocando o efeito. E a frequência vai ser 10. Ok? Bom, aqui eu vou estar ganhando ponto. Toda vez que você pegar o item, né? Score igual a score mais 1. E vamos testar. E vamos testar. É isso aí. Pega o Kálice. Você sai da sala. Pira gerado automaticamente aí. Uma posição da sala qualquer. E trocando de cor também, né? O nosso background sempre trocando de fundo. Trocando a cor dele. Se você perder da Game Over, volta pra tela de título, né? E deixar o personagem andar um pouquinho mais devagar. Pra deixar mais difícil, né? Mas acabou os recursos aí. Vamos partir pra um próximo jogo. Cada vez a gente vai melhorando mais aí. Cada vez a gente vai melhorando mais aí, ok? Não esquecendo de salvar o seu projeto. Quem quiser pode alterar a vontade. Isso aí é um exercício, né? Quem gostou, dá um like. Até a próxima. A gente vai fazer um outro joguinho. Fiz um joguinho aqui completo. E a gente vai passar ele aí pra... Pra gente fixar aí o que a gente aprendeu no... Battery 10. É só poder fazer os seus próprios jogos aí em casa. Até a próxima, galera. Valeu! Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.